Olá, estamos aqui então acompanhando a fase internacional do Cup of Excellence, o principal concurso de cafés especiais do mundo e agora vou conversar com o Silvio Leite, que é o fundador desse concurso maravilhoso e também dos protocolos de avaliação. Silvio, eu queria que você começasse contando então de onde surgiu essa ideia maravilhosa de criar esse concurso que tem feito tanto sucesso. Ah, isso é uma honra e um orgulho ter ajudado e contribuído muito para a criação do concurso e também dos protocolos de avaliação. Em 1999, nós começamos um projeto chamado Projeto Gourmet, que visava fazer as promoções dos cafés especiais brasileiros, então ainda embrionários, começando no mundo dos especiais, cujo objetivo era fazer uma promoção para que o mundo pudesse conhecer e reconhecer as qualidades brasileiras que não eram reconhecidas no mundo dos especiais, que também estava começando. E aí nós tivemos a ideia de criar um concurso de café aberto a todos os produtores brasileiros. Eis que, dentro dos desafios de um concurso, quando nós iniciamos com alguns consultores internacionais que foram de suma importância para ajudar a fazer essa promoção, nós nos deparamos também com uma fragilidade no modelo de avaliação desses cafés. Ou seja, todos analisavam os cafés por defeitos e não por qualidade. E nós criamos um protocolo e um formulário de prova para ser avaliado as qualidades do café, não desconsiderando alguns defeitos, mas avaliando o que tem de bom. E isso revolucionou a avaliação de café em todo o mundo. E foi criado aqui no Brasil, através da Associação Brasileira de Cafés Especiais, a BSA, e que eu tenho orgulho de ser parte integrante disso daí. Então, o que ocorre? Desde então, o objetivo era entregar esses cafés no mundo e também aqui no Brasil, esses cafés diferenciados, para que sejam reconhecidos e que chegue à mesa do consumidor. O que gera isso? Negócios, preços diferenciados e prosperidade. Então, teve dentro, entre esse legado de coisas boas que deixa o concurso, descobriu regiões, nós temos tantos territórios ou terroir aqui no Brasil. Também muitos produtores que se tornaram peças fundamentais e importantes, porque tudo surge ali em todo o Brasil. E logo a seguir também compradores que descobriram o país, mas nós descobrimos também o mapa de onde vender esses cafés, fora do Brasil e também aqui dentro do Brasil. Então, é um volume de informações fundamentais que tem, ano a ano, crescido em qualidade. É isso que tem acontecido. São 25 anos aí, né, Silvio, de... O concurso ocorre, né? Então, como que é ver, ano após ano, esse concurso crescendo, mais regiões sendo descobertas e o café, de fato, rompendo fronteiras? É uma delícia, porque eu comecei, assim, bem tão jovem, né, que brincavam muito. Esses são os coffee boys. E hoje, eu falo assim, esses são os dinossauros do café, brincando. Então, a gente vê com muita alegria esse volume de gente aqui, jovens, integrantes, com muito conhecimento, muita qualidade, participando dessa atividade. E sim, teve muito crescimento de qualidade. E dentro do concurso, por exemplo, começou com uma condição, de um tipo de processo. Aí depois, iniciou também com os cafés naturais, que é um café de processamento a seco. Foi uma grande novidade e revolucionou o mundo. E o mais recente agora, os cafés experimentais, ou seja, os cafés extra-sermentados, que proporcionam sabor adicional. Então, o Cup of Excellence é um mundo de descobertas, feito aqui no Brasil, iniciado no Brasil, e que hoje tem mais 11 países no mundo que fazem esse protocolo e elegem os melhores cafés de cada país. Então, os cafés especiais vêm rompendo fronteira, cada vez mais, vêm crescendo, né? O quanto esses concursos, de fato, vêm contribuindo, né, para que essa ascensão, para que essa variedade, ganhe mais mercado, ganhe mais espaço também na mesa do consumidor? O café é o grande Oscar do café, né? O concurso que eu vou fazer, né? Esse é o Oscar, é o mais importante competição do mundo. E aí, o consumidor vai tendo acesso, seja no Japão, seja na Austrália, seja na Coreia, seja nos Estados Unidos ou Europa, o quê? É um prazer que é acessível. Não é um café, por exemplo, que também chega a preço que você não terá acesso. Então, acesso praticamente a todas as classes de café, de sabores diferentes, seja nas cafés mais voltadas. É café, café sempre, mas tem alguns atributos, por exemplo, ele é muito mais sedoso, é um café que tem linhas de chocolate, linha de fruta mais seca, linha de frutas vermelhas, né? Algumas vezes, um pouco de mais de rapadura. Mas não, tem uma adição, é o café naturalmente. Então, essas descobertas, que todo mundo gosta de levar para casa, servir para a família, servir para os amigos, e curtir um bom café, que é extremamente prazeroso. Então, o que é curtir um bom café para você? Como é experimentar esses excelentes cafés? Ah, eu acho que nessa carreira, de tantos anos trazendo prova, a cada dia que você vê cafés mais exuberantes, como agora o final de um concurso tão importante como esse, os melhores de 2024, é como você entrar, assim, num novo mundo, num portal, sentindo que você está caminhando por coisas novas e excelentes, porque cada dia, a qualidade sobe ainda mais, entregando mais qualidade, mais prazer, e que se deve muito aos produtores de café, e ao mundo que quer e deseja tomar esses cafés. É extremamente gostoso, né? Maravilha, Silvio. Muito obrigada, viu? Bom, aqui hoje, então, são 40 finalistas, né? 40 cafés finalistas, né? Que vão sair aí para três categorias, né? Grandes vencedores, numa premiação que ocorre amanhã. Então, continue nos acompanhando por aqui, que logo mais eu tenho mais informações. Legenda Adriana Zanotto